Cansado de tanto esperar a felicidade Saí a sua procura no mundo sem fim Tão depressa então me deparei com a realidade Vi que ela existe para todos, menos para mim Os amores que tive na vida todos me deixaram Juramentos e mais juramentos fizeram em vão Somente as tristes lembranças comigo ficaram E dos beijos fingidos agora só recordação Caminhos e rumos incertos sozinho eu sigo Não tenho esperança de nada pra levar comigo O dia é meu companheiro, clareia o caminho No colo da noite adormeço chorando sozinho Cansado de tanto esperar a felicidade Saí a sua procura no mundo sem fim